O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês que eu não menstruo mais, é gente, eu parei de menstruar Então vocês estão sempre me perguntando qual é o método contraceptivo, o que eu acho de pílula Então é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês Porque eu ter parado de menstruar tem tudo a ver com o método contraceptivo que eu uso atual Na verdade eu já uso há bastante tempo Então o que é o implanon? O implanon, meninas, ele é um contraceptivo pra evitar a gravidez Ele é um implante subdérmico inserido por debaixo da pele na região do braço E ele vai liberando, sabe, na corrente sanguínea as doses diárias de hormônio Então um dia ele vai liberando, liberando, eu comecei a usar implanon porque foi a medicação do meu médico Do meu ginecologista Que quando eu cheguei lá, meninas, gente, eu tava assim, tão ferrada, sabe, com um monte de problemas Sabe quando você tá no ginecologista, aquelas coisas todas de problema de não sei o que, enfim, eu tava toda zoada Na época eu usava a pílula anticoncepcional, tinha que parar na mesma hora E ele falou assim, ó, então você para com a pílula e eu vou indicar pra você o implanon Porque além de evitar a sua gravidez, ele vai corrigir todos esses probleminhas que você tá aí Eu não lembro, sei lá, os probleminhas que eu tava Mas eu sei que eu tava com muita coisa, assim, faz muito tempo que aconteceu isso Porque já faz muito tempo que eu tô com o implanon E juntou também, né, que eu fiquei assustada na hora, sei lá, então eu não lembro muito Mas sabe, no meu caso, a alternativa dele foi parar na mesma hora com a pílula anticoncepcional Porque a pílula tava agravando todos esses problemas que eu tava E detalhe, gente, eu sempre fui uma pessoa muito certinha com relação a médico, sabe Foi isso que me assustou ainda mais Porque se eu fosse aquela pessoa que vai a cada mil anos, tudo bem Mas eu sempre ia uma vez por ano, eu ia a cada seis meses fazer aquele check-up todo, ginecológico E nunca ninguém tinha me falado nada Graças a Deus que eu fui nesse médico, que foi indicação de uma amiga Que quando eu mostrei os exames pra ele, ele também falou Filhinha do céu, você tá toda ferrada Eu fiquei, assim, super assustada Então fica até uma dica pra vocês Quando você for ir no médico, pede um milhão de exames pra ele, sabe E o implano, gente, ele coloca assim, o ginecologista coloca no próprio consultório mesmo Aí ele coloca uma anestesia E eu fiquei um pouco assustada quando ele falou anestesia Nossa, anestesia e tal Eu não lembro de dor Eu não lembro de ter sentido dor, de incômodo Mas você sente que ele tá mexendo, que ele tá cutucando Eu sou muito medrosa Eu fiquei olhando pro lado de lá Mas eu sentia o cutuque assim É muito rápido, são minutos Cinco minutos, dez minutos, enfim É, assim, minutos mesmo Aí depois ele faz um curativo Aí pede pra limpar o curativo Sangueira um pouquinho Sangueira em cima do banteidinho, assim Mas, olha, eu não tive dor Eu não tive incômodo Ah, nos primeiros dias A gente sente uma coisa estranha no braço Sabe? A gente sente que tem alguma coisinha ali Mas é questão, assim, de dias Você nem lembra mais que você tem o implanão Aí o que acontece? Eles dão pra gente um cartãozinho Eu vou mostrar pra vocês o cartãozinho Dá pra ver? Ó, esse cartãozinho não é o meu atualizado Vocês podem ver que ele tá aqui Em 2016 a troca Eu já fiz essa troca Porque agora eu não sei onde tá o meu novo Então o que é esse cartão? Aí eles colocam que a detentora desse cartão Estão usando um implante subdérmico Localizado no lado interno do braço Em caso de acidente Não tente remover o implante Aí eles colocam para várias informações Então é uma questão de segurança Então o que que tem esse cartãozinho? A data que eu coloquei E a data que eu vou tirar Do lado que tá o meu braço Então, assim, se acontecer qualquer acidente Se acontecer qualquer coisa A gente anda com esse cartãozinho E ele já sabe que a gente tem um implante Não é pra mexer E não é pra fazer nada Bom, na troca, gente Eu senti uma dorzinha Assim, quando eu coloquei Eu não senti nada Na troca Eu senti um incômodo Por que que acontece na troca? Ele pega É a mesma coisa É no consultório Ele passa anestesia Só que daí Ele tira o que tá aqui no braço E coloca o novo Então demora um pouquinho mais Do que da primeira vez Porque na primeira vez Ele só coloca Colocou o pacum E pronto Aí agora não Gente Então ele tira o que tá E coloca o novo E aí Ele vai tirando Você sente Ele procurando Aí ele ficou, tipo Apertando Porque não sei se Não tava achando Enfim Então ele faz assim Uma coisa assim Pra apertar E segura forte Que acha que é pra tirar E tirou Eu não sei direito Porque foi o que eu falei Eu sou medrosa Eu olho pra cá E Ai eu só vou tendo O nervosinho Mas Não é nada Muito Nossa Eu tô sentindo Nossa Não 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 mesmo Sabe Você sente Que ele tá procurando Né E aí ele tira E coloca o novo Aí quando ele coloca Ele dá uma Uma mexidinha assim Acho que é pra Colocar no lugar certo Também faz o curativo Então assim Demora um pouquinho mais Porque ele tá tirando O velho Pra colocar o novo E essa troca é feita Na mesma hora Tirou o papo Colocou E também faz o curativo Enfim Eu não sei o que aconteceu Que dessa vez Dessa última vez Deu um É tão pequenininho Ó Ficou marcadinho Dá pra ver? Tem uma Aqui ó Tá uma coisa É aqui que tá o meu O meu emplanon Nessa coisa Eu não sei se a câmera Tá pegando Mas é aqui Aí deu essa Coisinha na pele Mas é super pequeno Nada demais Só eu reparo E não incomoda Gente Você não sente Que você tem Não incomoda Não acontece nada Parece que eu não tenho Mas a vantagem Do emplanon De um modo geral É que ele evita A gravidez Evita Porque você esquece Aquela coisa Puta Esqueci de tomar pílula Muito mais seguro Em relação a gravidez E a gente troca A cada dois anos Ele tem baixa carga de hormônio Ele não tem estrogênio Que faz com que a gente tenha Ânsia O que mudou Se teve alguma coisa Se teve alguma mudança No meu corpo Olha Eu não engordei Eu não tive espinha Eu não tive Eu não vi nenhuma mudança Assim no meu corpo O que mudou É que a minha TPM Diminuiu Ah Graças a Deus Assim Eu tinha uma TPM Do caramba Ficava muito namorada E a vermelha Eu não me troco mais Mas uma coisa Que eu tenho ainda É uma gula Às vezes Gente Acontece Que eu tenho uma vontade Uma vontade louca De comer Aí Como eu não menstruo mais Aí eu não sei Ai será que é Vai A TPM Ou é gula mesmo Aí eu sempre fico com essa dúvida Né Essa gula Que eu tô sentindo Porque quando a gente Menstrua A gente já sabe Ai No dia tal Eu vou menstruar Aí você já espera Que venha a TPM Você já espera Que você venha Aquela gula louca Então como eu não tenho mais Aí eu não sei Será que eu tô com uma TPM Assim Ou Eu tô com uma gula Só por estar Enfim Mas de vez em quando Me dá esses ataques De querer comer muito De loucura Assim De vez em quando Eu não tenho Isso Eu não consegui Parar pra sempre Mas aí agora Eu não sei se é Se eu sou bulosa mesmo Se é Desarmo E se resolver engravidar Como é que faz No dia que eu quiser engravidar É só tirar Que aí a gente faz todo o tratamento Tudo certinho Bom O vídeo é esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deem like Comenta aqui E é isso aí Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau